Paz e bem, já falamos aqui que Frei Antônio foi um grande pregador. Suas palavras eram, ao mesmo tempo, fortes e cheias do amor de Deus. Porém, em certa ocasião, as pessoas não queriam escutar os seus sermões. Foi então que ele virou as costas e foi pregar aos peixes, que ficaram todos na superfície do lago, demonstrando interesse por suas palavras. Tal como São Francisco, Antônio possui uma grande facilidade de se comunicar com a natureza e até mesmo a criação. Ele não deixava de anunciar a palavra criadora do Pai. Em seus sermões, Santo Antônio cita 99 diferentes animais. O animal é posto como modelo para o homem, que procura a virtude e também como retrato de quem mergulha nos vícios e pecados. Que aprendamos com Frei Antônio a delicadeza e o apreço por todas as criaturas. Oremos. Santo Antônio, amigo da natureza, ensinai-nos a virtude do cuidado por tudo aquilo que Deus criou e colocou em nossa casa comum. Amém. Santo Antônio, amigo da natureza, rogai por nós. Amém. 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 Amém.